Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, tô chegando aqui no Seu Domingos, aqui no Rio da Vargem, na Serra Catarinense. Não sei se é a Serra Catarinense. Vamos chegando aqui, vamos conhecer a história desse homem aqui. Ele disse que tem muita história. Sítio Marcontes, vamos passando o portão aqui. Vamos numa subidinha aqui. Vamos junto, gente. Vamos acelerando aqui. O que é que tá, Jota Grossa? Tudo bem? Bom dia, amigo. Vai chegando aí, meu companheiro. Prazer em te conhecer, Seu Domingos. Prazer em tudo mesmo, amigo. Que alegria em te conhecer, amigo. Vai chegando pra cá. Só um pouquinho, deixa eu tirar o calçado aqui, amigo. Olha, mexe. Não, mentira, eu passo aqui no Seu Domingos. Capaz, amigo. Só um pouquinho. Então vamos chegando aqui, ó. Isso, vai chegando, amigo. De meia. Nem precisava tirar o sapato, imagina. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Prazer em conhecer. Tudo forte, hein? Forte. Ô, eu já tô gravando, sabe? Pra gente... Sabe pra registrar essa euforia? Sim. Pra não registrar essa euforia que a gente chega na casa das pessoas, né? Sim. E muitas vezes a gente perde isso, sabe? Ah, é muito bom isso. Como é que você veio parar aqui, Seu Domingos? Pois, olha, eu vim... Eu sou nascido no Paraná, Mangueirinha. Na cidade do Mangueirinha. E daí vim vindo aí pro interior com o meu pai. E daí vim bater em caçador na cidade ali. Morei 40 anos lá. E daí de lá vim pra cá. Abandonei a cidade lá e vim morar aqui no... Comprei o sítiozinho e morar pra cá no sítio. Uma vida mais sossegada, né? Mais tranquilo. E o senhor é da Roça? Eu me criei na Roça. Até os 18 anos eu morei na Roça. Uhum. Daí, me conte. Continue. E daí vim pro interior pra cá pra mim sossegar, descansar, aposentei na cidade, nas firmas lá. E daí vim pra cá, aposentei em morar pra cá. E plantar umas verdurinhas aí, umas plantas, fazer negócio assim. E o meu terreno não é muito grande, mas dá pra fazer umas plantar os mil, um feijão. Uhum. Né? Umas ervas medicinais também. Ah, é? Gosta disso? Gosto. Só que, por enquanto, não tinha muito tempo pra fazer isso ainda. Faz só oito meses que eu tô morando aqui. Ah, oito meses. Só. Um pouquinho de tempo. Agora que eu tô me habituando bem. Mas tô gostando de morar aqui. Mas eu imagino. Minha esposa também tá feliz morando nesse lugar também. Tem um lugar bom de morar. Uhum. Bem sossegado. Ô, vamos aproveitar pra dar uma caminhada aí fora, enquanto não chove. Podemos ir. Porque... Bah, peguei uma chuva aí pra trás. Eu não sei o que é. Eu tô saindo de manhã aí que tá chovendo, se não me engano. Olha, e na verdade ele estiou agora, né? Estiou, é verdade. Ele estiou agora. Vamos calçar as botas aqui. Olha só, gente, que bonito que é aqui, olha. Bonito. Pra cá, aquela vista bonita. Ah, é? Pede. Ah, deixa eu pegar o chapéu aqui, olha. Esse aqui é meu companheiro, né? Pois é, o homem do campo, ele tem essa, né? Ele tem os seus adereços, né? Adereços. E tem uma vista muito bonita pra aqui. Ah, é verdade. Que vista, hein? Que é o vizinho, no caso? Esse é vizinho. Quanto que é a terra do senhor? Aqui é meio oqueiro, só. Meio oqueiro? É pequenininho, só pra entregar. Ah, mas já serve, né? Serve. Já serve. Serve, daí eu quero ver, se Deus quiser, que mais uns dias eu comece a fazer uns... Criação de porco, galinha aí. O que que o senhor sentiu, assim, de diferença? O senhor, a vida toda na cidade, praticamente? Sim. O que que o senhor sentiu? Qual foi a diferença, assim? Ah, que a vivência é melhor, né? O ar se respira, melhora. A tua vida toda é melhor, em diferentes cidades. O senhor trabalhava no quê? Lá eu trabalhava numa empresa, madeireira. Trabalhei 34 anos numa firma só. Pá, herói? É difícil quem trabalha, né? É difícil. Eu me aposentei lá e eu era operador de máquina pesada, né? Até não sei se dá pra falar o nome da firma. Pode, dá pra falar. Eu trabalhava na... Framiportes. Framiportes. Não tem como não falar 34 anos, né? 34 anos, né? Temos que reverenciar esse povo aí, né? Daí saí dessa firma lá e... E depois até me chamaram de volta, mas... Muitos anos trabalhando lá, né? É. Já não tinha mais como... É, e... E também sabe que chega uma hora que você tem que fazer uma troca, né? Você tem que fazer... Como é que eu vou dizer? Eu acredito, né? Chega uma idade que você não pode fazer por dinheiro. Você tem que começar a fazer umas coisas por prazer, por... Por escolha, né? Você tem que começar... Eu acho, pelo menos. Algumas coisas você tem que começar a escolher, né? Tem que começar a escolher. Uma maneira de uma vida melhor, né? Pra você se sentir melhor. E que nem aqui, me senti bem melhor. O senhor chega a trabalhar assim no pesado? Não. Não, não botou a mão ainda em algo, nada? Aqui eu ponhei no caso, né? Fazer umas plantas pra baixo, carpi, plantar umas verduras ali. Eu tenho, eu faço. Mas pesado assim mesmo, não. Mas como se sente trabalhar assim? É gostoso, não é? Mas, nossa, você faz um bem pra... Um bem espiritual pra gente. Um bem pra vida da gente. Você... Pra saúde da gente, melhora a vida de você. Lutar com a terra é outro sistema de vida. Muito bom. É, eu fico pensando porque, tipo... O senhor tava... É... A pessoa na cidade, ela tá caminhando por cima do concreto. Tá. Usando muito a bota de borracha, né? Tá, você tá praticamente isolado dentro é... É não comparar numa prisão, né? De dia de... Você bate teu crachá, teu cartão, entra lá pra dentro, você sai de noite. Você paga aquelas horas que você tem que... Que você entra devendo, né? Tipo, né? Oito, dez horas, sei lá. É. E aqui você tá livre. É, eu acho que é bem diferente. É, e esse sentimento de mexer na terra. Às vezes até de mexer com algum serviço... Às vezes até pesar. Isso até faz bem, né, pro corpo, né? Faz bem. Nossa. A tua saúde melhora tudo. O senhor viu que a sua saúde melhorou aqui? Vi. Melhorou. Melhorou bastante. Que lá, ultimamente, lá eu tava tendo já dor de pulo, né? O time tava muito sentado, né? Máquina, hein? E aí eu vim pra cá e me direitou tudo. Você trabalhou com um trator? Existeu? É, eu trabalhei dez anos com um demoqueiro. Ah, tipo de trator? Isso, é. Aqueles carregadores de matos. Só que trabalhava dentro da empresa, no caso. E trabalhei mais uns dez anos com... Um pá carregadeira. Ah. É. Um pouco diferente. Caterpia, as máquinas aí. E era um sonho voltar? Voltar, trabalhar lá? Não, não. Mas era um sonho voltar pra terra, assim? Voltar pro sítio? É. Porque no caso, até uns dezoito anos eu vivia com o meu pai nos mapas, né? Plantando e colhendo, trabalhando pros outros. E eu sempre tinha vontade de morar num lugar assim, né? E agora? Conseguiu preparar? Ciro, você planejou há muito tempo? Eu planejei bastante tempo. A vida toda, praticamente. A vida toda. É, trabalhei os quarenta anos, no caso, lá, pra me encontrar um pedacinho da terra, aqui, fazer minha casa. Deu? Deu, né? Usou o fundo galentino, tá? Usei. Usou o fundo. No caso, na verdade, né? É um sonho realizado que eu tinha, né? É, imagina. Sonho realizado. Gostei, muito bom. Beleza. Vamos aqui, quero mostrar pra cá. Aonde que o senhor tá pensando em fazer um negócio medicinal? Aqui o senhor tem umas lâmpadas, né? Umas lâmpadas cheias de lâmpadas. Esse aqui é de... Eu deixei de Natal, já nem tiro. Não passa tão ligeiro, mano. É verdade. Não passa tão ligeiro que você não consegue... Olha aí. Aqui eu quero fazer açudo e tudo, ó. Ah, fechou o riozinho lá? Isso. Pra cá, de tudo açudo eu quero fazer pra... No caso, quem quiser, a gente tomar uma cerveja, comer um peixe frito, tomar caipira... Vai fazer tipo um camping, um negócio assim? Não. É, isso é mais ou menos... Pra as pessoas passarem o final de semana, né? De mais aqui pra baixo eu quero fazer um quiosco ali, é... Aham. Pro pessoal vir se acampar, se quiser, né? E é muito bom porque, olha só, dá metros da BR-282, né? Nossa. Vai ficar muito bom. E pra baixo ali dá pra escutar uma música, depois o pessoal já vem, é o caso, né? Eles vêm se acampar ali no verão. Ah, tá. Mas eu quero ver se eu organizo, né? Só que, como eu falei, por enquanto eu não tiro ainda, né? Esse é o tempo de fazer isso aí, não me organizar. Não, mas vai, daqui a pouco faz. E aos pouquinhos se ajeita, né? É, aos pouquinhos se ajeita. Quer andar na... Vamos, vamos. Vamos caminhando aqui. Olha, eu achei muito legal, né? É um lugar bom de água. Bom. No alto, né? Muito bom. O que é que é aqui? É, aqui é a fossa que eu fiz debaixo. Ah, tá. A fossa lá, no caso, aqui é só um... Um respiro? Isso, um respiro. Um respiro. Aqui eu tô montando a minha rádio. Rádio? Minha rádio web, eu quero abrir. Vai abrir uma? Já dá uma olhadinha, já ali até. Vamos, vamos. Daí, o senhor tá montando uma rádio. Tô montando uma rádiozinha web também, é um sonho meu também. Uma rádio web online, no caso. Online, exatamente. O que o senhor vai passar nessa rádio? Nessa rádio eu quero fazer diversos programas, né? É. Quero fazer programa de música ao vivo. Legal. Jola. Jolão, gaita. O senhor toca? Dá pra quebrar um gaita. Ah, é? Dá. Tem o CD gravado também já. Ah, é? Show de bola, meu. Ô, quem sabe nós mostramos aí no final. Isso. Vamos dar um giro aqui. E daí o senhor toca uma gaita. Puxa o que o senhor quiser pra nós ver aí. Olha só. É, na verdade, eu gaita, sou meio mais um violão, uma viola. Mas toca? Toca um pouquinho. Mais ou menos. Eu sou mais de escrever música, assim, né? Ah, é? É. Até vendo música, né? Lerar de música. Ah, já vendo? Eu não rindi, mas tô com a monta de beleza. Ah. Baleja, gaúcha. O tipo de geogênia eu tô com a pessoa pedindo. Sim, sim. Pois é, o senhor falou que é uma pessoa espiritualizada. Como? Bom, especializada eu sou... No caso, na verdade, eu me considero quase um pastor, né? Pastor de Deus, vamos dizer assim, né? O senhor é evangélico, no caso? Não. Eu sou católico mesmo. Ah, o senhor é católico. Mas eu faço... Você é uma pessoa que quer multiplicar a palavra, é isso? É, na verdade, eu tenho conhecimento bem grande, no caso. Ah, é? Com Deus, né? Tenho. Tenho contato com Ele. Ah, é? Tenho. No caso, eu vejo a imagem dEle, assim, quase diariamente, né? Ele vem, me explica as coisas. Até depois eu tenho o meu livro também, que foi inspirado por ele. Eu também me... Faço consulta, faço cura, mas as minhas curas são tudo de benzimento. No caso, não é nervo. Ah, o senhor é benzedor, no caso? Benzedor. O senhor benzedor por palavras? Isso. Naquela... Que foi... Que ensinaram o senhor, é isso? Não. É, no caso, inspirado diretamente por Deus também, né? Que quando comecei a aprender isso, e que eu tive a imagem dEle, né? Sempre Ele me fala. Benza com as minhas palavras, com o teu coração. Faça com o teu coração, da... A tua oração, do teu tipo, né? No caso, no meu nome, Ele diz assim, né? Que tipo de benzimento o senhor faz? Pra qualquer coisa. Qualquer tipo de benzimento. Nossa, mas qualquer coisa é muita coisa, né? Também eu não vou te dizer, né? Que tudo vai dar certo, né? É porque o benzimento, ele tá um pouco em quem recebe, não é? Em quem recebe. Se a pessoa tiver fé, né? Tiver, no caso, um coração bem grande de fé em Deus, ele vai receber essa bênção. Esse milagre vai vir. Então, meus benzimentos que eu faço é assim. E também tem uns que, no caso, ele chega e me diz, não, em si, não adianta você fazer. E aí, você não faz mesmo? Não, ele não adianta. Claro, claro, claro. Tipo, e conte algum benzimento que o senhor fez assim, que deu certo e o senhor ficou, puxa vida, né? Fiz, fiz em Porto União. É? Eu cheguei em Porto União, tava um senhor dentro da, não sei se você conhece o santo de Porto União. Não. Até que fui lá a primeira vez, fui mandado, foi lá. E eu sempre ia lá. E um dia eu cheguei lá na, embaixo do santo tem a igrejinha, né? E tava um senhor lá com um punhadinho da santa, assim, no pescoço. Encostado, assim. E daí eu pedi pra ele, ele falou, eu tenho um câncer no pescoço. Ele falou pra mim agora, semana que vem, eu vou tá lá, mas tá feio meu câncer no pescoço. Tava bem. E daí eu falei, o senhor quer que faça uma oração pro senhor? Ele falou, quero. Chorando, né? E eu coloquei a mão em pinzinho ele. E daí, dali uns 10 dias eu voltei de novo lá, que eu sempre ia lá, no muro, fazer oração pra turma lá, fazer cura, vamos dizer assim, né? Sim. E daí eu cheguei e pedi pra ele, ele tava... Tava curado. É, ele falou, eu fui no médico lá, diz que eu tinha bom retorno, né? Diz que voltei lá o médico, diz que eu tô praticamente bom. E daí ele até falou pra mim, diz que o médico falou que ele tem um milagre, né? E ele me abraçou chorando, e eu benzido, eu morro, e depois você curou da verdade mesmo. Você curou do... Aquele câncer da curuada, ele sumiu. É, e não dá de... Não podemos duvidar, porque isso é uma coisa que Deus dá pras pessoas, né? Sim. Isso é bíblico, né? Como é que é? É o negócio que diz, é quando você cura em meu nome... O senhor sabe dizer essa palavra? Pessoal do canal, comente pra nós, que tem essa palavra na Bíblia que fala que... Cura em nome de Deus, não fala? É, é, é. Dependendo do tamanho da tua fé, né? Será a tua cura. É, e teve também os apóstolos de Jesus, que Jesus mandou, né? Ó, gente. Vão em meu nome. É, eu na verdade me considero isso aí. Você é um cristão, no caso? Isso, é. Você usa rosário, essas coisas? Pra abençoamento eu uso. Usa? Usa. Tá tudo certo. Sou católico mesmo. E daí esse livro também ali, um dia eu falei pra ele, eu quero... Eu queria falar sobre o teu nome mais, assim, pra o pessoal ver, e foi inspiração naquele livro que eu fiz. E no caso, eu fazia uma parte do livro, né? No caso, a imagem vinha, né? Falava comigo, muda aqui, faço desse tipo aqui, é daquela maneira lá. Um espírito de luz, né? Veio pro senhor. É, de luz. E esse aí tem até hoje. Até hoje eu tenho. E o senhor já tinha antes isso? Na infância, na adolescência? Ou foi mais agora, tipo? Não, eu já tinha. Ah, já tinha? Eu acostumava ver as coisas, assim. Desde piada, digamos? É. E daí um dia na sala da minha casa, da primeira maneira que aconteceu, eu tava sentado no sofá da casa, tava muito cansado, cheguei no serviço, né? Daí cheguei ali, assisti televisão, daqui a pouco surgiram aquelas nuvens. Uma nuvem bem embaçada, assim, né? E eu via aquela imagem ali. Só que ali pra mim, era tipo um sonho, sabe? Daí eu comecei a pensar, se eu tô ficando louco, o que tá acontecendo comigo, né? Outro dia voltou, eu volto. Só que outro dia já falou comigo. Essa imagem já falou comigo. Só que daí ele me atestou numa parte mais, vamos dizer, mais fraca do homem que existia, né? E ele falou, eu vou fazer um teste com você. Vou te dar uma prova pra você fazer. E daí, me falando desse tipo assim, né? No outro dia, ele falou, vai vir pra você e essa prova eu vou fazer com você. Vamos ver como é que vai ser. Só que falando de uma maneira mais, né? Assim, suave, mais. Daí, quando foi dali uns 15 dias, eu voltei do serviço, tomou 6 horas. Eu sentei na na areazinha da minha casa, assim. Era quase que nem aqui, na cidade. Sentei ali e fiquei ali. Até acendi um cigarro, fiquei por ali. Daqui a pouco, me apareceu. Foi bem na época que eu tinha feito meu CD, no caso, né? De repente, apareceu aquele caro, comprido, assim. Esqueci, fugiu da lembrança o nome que os caras compridos, que os pretos. Sprinter, uma Kombi. Aqueles que só puxam os granfinão lá mesmo. Que os caras eram compridão, assim. Ah, limusine? Ih, uma limusine. Chegou uma limusine, é preto, assim. Deu olhei, assim. Aquela limusine, de repente, encostou em frente da minha casa, assim. Só que daí, eu pensei, digo, opa. Digo, agora, né? Alguém de... Alguma rede, televisão, uma coisa que tá vindo, né? Que eu tava vendendo CD e tava... saindo a fazer show, por volta, por ali. Daí, desembarcou aquele cara, assim, da... da traseira, da limusine, lindo. Desembarcou um cara, mais ou menos, um metro e oitenta, moreno. O cabelo dele, era tudo rapado, essa parte, assim. Só aquele tupeto pra cima, assim. E uma argola na orelha, né? Na orelha esquerda, só uma argola grande, assim. E... Um corrente, bastante, assim. Um cara bem, assim. Chegou em frente do portão, e daí ele falou, você ou seu domingo? Digo, sou eu mesmo. Faceiro ali, né? Mas quando eu cheguei no portão, assim, o meu cabelo... Arrepiou. Arrepiou? Onde? Na verdade, que não tem pelo para elas, que não ingressão, tudo. Daí, eu olhando ali, eu digo, sou eu mesmo. Daí, ele falou, os ouvintes, propor um trabalho. Daí, eu falei, mas pode falar, que trabalho que você quer que eu faça, né? Se eu puder, se tiver na minha altura de fazer, né? Daí, ele falou, eu quero que você passe pro meu lado. E quando ele falou, assim, que me arrepiou, eu dei um passo, assim, ele deu mais um passo pra trás, assim. Eu porto alto, assim, na minha casa, né? É. Daí, ele pediu pra mim, eu quero que você trabalhe comigo. Ele falou, diz, olha, eu te dou, eu te dou dinheiro pra você comprar a cidade de Caçador inteira. Vou deixar milionário pra você comprar o que você quiser na tua vida. Só quero que você passe pro meu lado. Diz, não quero nada de você, só quero que você fique do meu lado. Daí, ele falou, depois que eu te der tudo esse dinheiro, ainda não é assim, não é um contrato, que você vai passar a ser do meu lado, a minha parte. Só que daí, eu já vi que não era, né? Já era um... Não era do lado da luz. Não, não era do lado da luz, o tipo que eu tava me sentindo ali. Daí, eu encruzei o braço, assim, cheguei, ele deu mais uma ré, assim. Daí, eu falei, Pedro, olha, não. Infelizmente, não. Pedro, meu lado, eu não troco. Eu sou da parte de Deus, e... Então, portanto, você pode... Pode sair do que não tem. Daí, ele ainda me assinou de volta, diz, eu te deixo pôr de rico. Antes de você passar pro meu lado, eu digo, não, eu não quero fazer emprego. E ele só me respondeu, eu diz, então, uma coisa que eu tenho falado, não se interfira na minha vida, no meu trabalho. E eu respondi, mas não se interfira na tua vida, em lugar nenhum. Nunca me interferia na tua vida. Ele falou, se interfere, sim. Se atrapalha meus negócios. Daí, eu vim mais pra lá do Portão, ele foi e embarcou no carro, sim, naquele carro, você sabe, uma bolha de sabão, assim, quando ela... Ah, quando estoura uma bolha, que some. Isso, ele tinha um trecho que era um capão de mato, assim, ereta. Daí, ele embarcou e deu uma ré naquela carro, assim, no caso, devia ser motorista, ele embarcou pra trás, deu uma ré, uns 30 metros, assim, e aquela limusine... Ô, louco. Realidade, verdade, isso aí, meu, olha. que a gente também nem tem motivo, né, pra inventar uma história, uma mentira, né? Sim, sim, sim. Pura realidade. Puxa vida, hein? É uma história... Mas... e essa coisa... Isso é pra quem acredita, né? Mas ela existe, né? Existe, sim. O lado espiritual, os dois lados, eles existem, e eles... e eles... um de frente com o outro, né? Digamos. Com certeza. Com certeza. E ali ele veio pro ponto disso aí, só que eu não... Eu prefiro a... Não tem coisa melhor que você andar na cabeça de vida, né? Uhum. Porque um dia que você partir, desce pra uma outra, você tá... É. Sempre a pessoa vai querer, né? Tá num... É. Vamos dizer, num lugar melhor. É. Porque isso aí existe, isso aí tem. É. A espiritualidade, ela tem isso. Daí foi um segundo teste, ele fez vários testes comigo, assim, nosso senhor, nosso pai, nosso pai, vamos dizer assim, nesse Deus, ele fez vários testes. Outro teste foi aquele... A época que caiu aquele avião lá da... daquele jogador lá. Chapecoense? Chapecoense. Que... Foi uma fatalidade, morrendo todos os erros ali, né? Ali daí foi um outro teste também que é... que Deus fez comigo também. Ele falou esse outro agora que eu vou te fazer, vamos ver se vai passar também. Vou te contar só mais vezes pra não... Ah, tá. Só que eu vou resumir um pouquinho. Tá. Ele falou esse teste aqui, você vai ter que ir lá onde caiu esse avião recuperar os espíritos do jogador. Ele me deu a hora, no caso, sair meia-noite, assim. Ele até falou pra mim, diz, eu vou te dar uma... uma nave espiritual, que vocês sempre tem na minha casa, no caso, sempre tem uma nave espiritual, no caso, né? Quando eu saio, sempre tipo de coisa. Daí ele falou, você vai lá, vamos ver se eu recupero. E Deus eu acredito que no horário mesmo, no caso, eu me desencarnei, no caso, né? Que daí eu não me vejo mais, no caso, só me vejo. Peguei essa nave, fui lá, nesse lugar, lá onde foi, recuperei os espíritos. Quantos espíritos tinha lá? Ah, agora não me lembro, tinha bastante. era, no caso, né? O pessoal inteiro que tava no avião, quase ali, né? E daí, ele veio a sua manjedoura, né? Que essa manjedoura, no caso, lá é um lugar que eles vão se recuperarem, né? Se curarem, que dizem. E daí... Até entender, porque é um choque, né? Isso, até eles entenderem pra eles ficarem junto com os outros, no caso, que já tão lá, né? Que já são, no caso, vamos dizer assim, anjos, né? Sim, sim. Essa foi mais uma que eu fiz também. E daí, da linha de ano, tudo mês, no caso, eu saio fazer isso aí. Ah, é? Saio. Saio, no caso, vou lá, vamos dizer assim, o pessoal diz inferno, às vezes purgatório, mas eu vou nesse lugar recuperar os que tão lá, né? E levo lá, pra você, vamos dizer assim, é um hospital manjedoura, onde eles vão se refazer, se curar. Meu Deus. Oi, eu tô cheio de perguntas, só deixa nós filmar um pouquinho aqui. Pessoal, o que o senhor tá fazendo aqui? Aqui, mascararia, praia. Muito legal. Ó, pessoal, isso aqui é uma dica pra você fazer no teu sítio, isso aqui é um morro, ó. Você enche de terra, no caso? Eu enche de terra. O senhor fez? Na mão? Eu fiz na mão. Puxou a terra, no caso? Isso, pegava a terra dali, pegava ali embaixo, fui enchendo, assentando, e aí... O senhor vai chegar a plantar alguma coisa aqui, ou aqui vai ficar só, aqui vai ficar só a escada mesmo? Aqui, ou só jogar umas pedrinhas por cima e do lado planta-flor. Ah, vai ficar muito bonito. A horta do senhor é lá no caso? É. Mais aqui, um pouquinho, tem mais um. Ah, tá, então vamos descendo aqui. Vamos descendo. Nossa, eu fiquei cheio, eu tô cheio de perguntas. Vou mostrar aqui, que daí eu vou fazer mais umas aqui. porque é uma coisa muito... Isso aqui até é muito forte, é? Não é toda pessoa que tá preparada pra ouvir isso aqui que o senhor fala, né? É, o que eu tenho no caso escrito no meu livro, né? Eu tenho mais outras coisas também que nesse caso eu tive no caso uma faculdade com Deus, no caso. Porque eu continuo tendo, aprendendo, aprendendo. Então, sobre o mundo espiritual, esse mundo nosso aqui da portal que nós vivemos, eu sei muita coisa. Muito bom. Sei, sei no caso por Deus, né? Aham. Ali eu tenho meu livreirinho. Ah, tá. Tem uma coisa ali que eu quero mostrar que eu já vi de longe que eu só mostrei num vídeo. É um cupinzeiro. Tamanho daquele cupinzeiro. Ah, sim. Nossa, um cupinzeiro muito grande. Muita gente me diz que tem cobre muito de bicho daquele cupim, mas eu nunca também tenho quebrado no meu livro. Eu acho que não. Não é possível. É que tem o livreirinho, tem as minhas fruteirinhas aqui também. Aham. É, aqui é uma pena que nós estamos na época, né? Na época que morre tudo, né? Eu quero mostrar o cupinzeiro mais de perto. Ah, sim. Quero filmar ele aqui. Ó, pessoal, nós chamamos aqui no sul de cupinzeiro. Não sei como é que você conhece aí em outros lugares. Olha só o sol nos abençoando, amém. Muito rico de água o seu terreno, né? Olha. Olha, é sateado com água. É, arrodeado de água. É arrodeado de água. E daí o seu irmão lá no alto. É. Muito bom. Ó, pessoal, esse aqui é o cupinzeiro. O cupinzeiro desse aqui tem muitos anos, viu? Ó. Ele é um... Desde quando vir pra cá já tinha. Permanece. Permanece ali. E eu vi que lá atrás o senhor tem o quiosquezinho, né? Ali eu quero fazer um quiosque. Quero fazer meio rústico, né? O pessoal ouvindo. Uhum. Porque aqui é um lugar pra você escutar música, fazer bagunça mesmo. E o senhor, por ser uma pessoa mais espiritualizada, não tem problema o barulho pro senhor da música alta, essas coisas? Não. Não tem problema? Não tem, não. Porque geralmente as pessoas espiritualizadas elas gostam do silêncio, né? Não, pra mim não. Não tem nenhum. É, eu acho que o senhor é muito evoluído. Até que eu gosto, no caso de música, eu gosto. Pois é, o senhor gosta da música, né? Eu gosto da música. O senhor é muito evoluído. E o senhor acredita em outras vidas? Ah, sim. Com certeza. Pra começar, né? Eu quando saio assim, eu vou, eu vou no caso, vamos dizer, no outro mundo. Uhum. É pra lá que eu vou, né? O senhor sabe o que o senhor foi em outra vida já? Alguma vez? Não, ainda não. Não recuperou suas memórias? Não tirei ainda saber isso aí. Mas no caso, eu faço assim, tem gente pra regressão, né? Aham. Eu não faço a regressão, eu faço no caso, se você quiser, no caso, conhecer esse outro lugar espiritual, eu levo a pessoa. Você leva a pessoa. Já levou algum? Até agora não, mas tem uns pessoal que tem medo, não tem medo. Eu tenho medo, confesso pra você que eu tenho. Mas eu levo a pessoa. É porque é o seguinte, a pessoa que não pode ser habituada, ela pode até nem encontrar o caminho de volta? Não, daí no caso, a pessoa vai comigo. Ah, você já conhece a estrada? Ah, já sim, tranquilo, já. Olha só, gente, que lugar bonito aqui, Aqui o rio faz uma volta, né? Olha que rio bom, hein? Choveu bastante, olha quanta água. O senhor chegou a sonhar com esse lugar antes de ter ele? Já, não, não sonhava, mas eu já tinha. Tinha já que, no caso também, tem a espiritualidade dos, vamos dizer assim, dos, uns desninja, né? Os dos dias, lá os, os pessoal lá dos espaços, lá dos, Os alienígenas? Os legionígenas, isso. Eu já tinha, eu também tenho contato com eles também. Tem também? Espiritual, tenho. Daí uma vez falaram, você vai comprar um lugar assim, 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 mas já uns, uns oito anos atrás, eu acho, e é exatamente o tipo disso aqui. Já deu as características? Já. E aqui, eu tô vendo aqui, o que que é aquele negócio fincado ali? Esse aí é um, um pedaço de árvore, cocheiro e cortei. Ah, tá. Tipo um nó de madeira, né? Isso, é um nó de madeira. Olha aí, pessoal, esse aqui é um nó de madeira. Eu deixei ele pra secar, né? Aqui, a madeira vem aqui, normal, e ela chega que ela é um nó, e ela seguia ali, digamos, né? Pessoal, comente pra nós o nome que tem isso aqui. Pois é. E aí o Rio faz essa volta ali, pessoal, ali, faz a volta lá. O senhor já tá plantando algumas coisas ali, né? Já. É oito meses, é recente, né? É, e daí tem o pessoal lá do fundo, no caso, pega uma água daqui, ó, o poço ali em cima. Uhum. Então, levar a água fora aqui, mais ou menos, 700 metros pra fundo. Uhum. Show de bola. Água fria. Daquele, naquele cano ali. E aqui o senhor colocou uma pia. Olha a serventia que tem uma pia aqui, num lugar desse, né? Pá, que show, hein? Coloquei pra lavar uma louça, pra... pra tudo, pra temperar uma carne. Muito legal. Água muito limpa. Beleza, então vamos lá no estúdio. O senhor tem mais alguma história dessas aí que o senhor quer me contar? Sim, eu tenho várias. Pois é, mas assim, isso aí é uma coisa que não veio pronto pro senhor, né? Uma coisa que o senhor foi evoluindo ao decorrer da vida, né? Pois no caso, Deus foi me dando, como eu falei, tipo, na faculdade, né? Cada vez ele me dava um... Uma... Pra eu fazer, no caso, um tipo de... Assim, né? A missão do senhor é curar as pessoas? É. Minha missão é curar as pessoas. As pessoas procuram muito, senhor? Procuro, tem bastante. Vem gente de Florianópolis, vem de... Tem gente também que eu atendo por... Por WhatsApp, também. Por WhatsApp e tal. É, porque a pessoa que tem esse dom, ele não pode se negar de atender. E daí também, no caso, eu vou na casa da pessoa, se você disser pra mim assim, eu quero que você vá lá em casa, espiritualmente eu vou, você vai me ver, no caso, eu, vai conversar comigo, só que você não vai poder, no caso, me tocar em mim, né? Sim, porque é espiritual. Mas você vai poder me ver, eu, vai poder conversar comigo. Que legal. Vamos deixar no final o contato do senhor aí, pro senhor rezar pras pessoas. Tem tanta pessoa precisando, né? Tem, isso eu sempre faço. Tem tanta gente precisando de uma oração, um benzimento, alguma coisa no sentido. Que árvore bonita aqui, né? Olha. Como é que é o nome? Como que chama esse aqui? Esse eu conheço por... O pessoal diz barba de velho. Não sei. Eu conheço por barba de velho isso aqui. Só que o curioso que ela, essa aqui, ela é verde, né? É. Quando o senhor comprou, que já era verde? Sim? É, sempre foi assim. Barba de velho verde. É, barba de velho, que a gente conhece o nome disso aqui. E eu, nessas minhas entrevistas, as pessoas falaram que, aonde tem isso aqui, o ar é muito puro. Que se o ar não for puro, isso aqui morre. Isso aqui é uma... É uma... É uma... Como é que eu vou dizer? É uma... A barba, ela vive na madeira, e ela só sobrevive onde o ar é puro. Dizem, né? Não sei. Pessoal, deixa um comentário aí, você que sabe disso. Ô, show de bola. Vamos lá pra nós mostrar? Que nós já estamos com 30 minutos. Olha, pessoal, que legal que é aqui, ó. Essa escada de pneu. Isso aqui é um... É um exemplo pra você, que tá assistindo nós. Olha só. Olha só, pessoal. Uma taipinha, olha. Ficou bem legal, né? Ficou bonito. É uma tela em março. É, eu filmei a chegada ali. Filmei? Filmei, filmei. Então vamos mostrar o estúdio. Como é que é o nome do estúdio? Ali eu vou pôr o... Canto da Viola. Canto da Viola. Canto da Viola. Eu acho... Eu acho coisa mais maravilhosa que tem em seu domingo. É a pessoa correr atrás do seu sonho. Tem que correr, porque senão a pessoa não... Não consegue, né? Essa escada aqui. Como é que você fez? Essa aqui é a palete. Palete de... De plástico. De plástico. Olha só, gente. Palete de plástico. Ah, e aí o senhor fez separado, no caso. É, e separado. Uhum. Agora eu vou... Vou mostrando aqui. Eu vou isolar ela, no caso. Meu plástico, né? Para que não saia muito barulho. Mas pode entrar aqui. Tá. Eu vou pisar em cima do rastro do senhor. Pode vir. Não, não. Aqui eu já fiz assim, que é assim, no embate. Aham. Olha só, gente. Que legal. Eu vou fazer a minha... No estúdiozinho. Minha raja. Como é que o senhor se inspirou para fazer isso? De... Como assim a... Por quê? Ah, porque eu sempre gostei da música. Gostei da música? Gostei. Daí gravou um CD, que o senhor falou? É. Tá aqui o meu CD? Uhum. Dá para você levar depois? Tá. E aqui os meus livros? As músicas são todas da autoria do senhor? Todas minhas. Todas da autoria do senhor? Todas. Olha aqui, ó. Gente, que bonito. E aí a ideia do senhor é fazer uma rádio web, que é transmitir... Como é que faz uma rádio web? Esse aí eu não sei te dizer muito bem, porque vai vir... Você vai tendo uma pessoa com a gente fazendo... Ah, que vai te ajudar. Aham. Eu vou fazer parceria com um cara aqui da... De Campos Novos. Legal. E eu estando passando por aqui, eu posso passar aqui e dar uma entrevista. Te ajudar e tal. Pode contar comigo ainda, que o senhor precisar. Pode ir. Tranquilo, dá. E esse é meu livro, no caso, né? Esse é o livro que o senhor escreveu? Isso. A Chave do Mundo. Esse aqui o senhor conta da sua... Como é que eu vou dizer? Das suas experiências espirituais? Meu contato com Deus, no caso, né? O contato com Deus. Tá, deixa eu abrir aqui na página 12. Vamos ver o que que diz aqui. Deixa eu ler aqui. Só um. Deus no diz, eu te darei a vida, saúde e trabalho. Mais zele pelo que eu criei. Mais nada disso está acontecendo. Ele está cansado por esse motivo. Hoje eu tenho o comando. Tem a chave do mundo. Siga em frente. Essa chave aí eu, no caso, eu ganhei espiritualmente. Que é nesse caso que eu te falei que eu me desencarno, vou nesse lugar, no outro mundo, lá no outro paraíso, que diz, né? Que esse mundo lá é esse mesmo aqui, no caso. Isso não aconteceu do dia pra noite? Isso foi gradativo? O que o senhor falou? Foi a faculdade. Mas eu te falei, ele me dando, no caso, essas provas me fazendo. Que coisa, hein? Impressionante. Olha, tem uma outra prova que está aqui também, que eu tive. Ele... No caso, Deus falou pra mim, você vai ter que comunicar com uma criança. Daí eu pensando naquilo ali, comunicar com uma criança, né? Mas a experiência, a prova de eu esperar, né? De quando foi um dia na minha cidade, lá eu cheguei no restaurante, lá sim, restaurante cheio de gente, lotado. Cheguei lá e sentei a minha mulher, eu sempre tomo uma caipirinha. Eu sou religioso, mas eu tomo uma caipirinha. Eu fumo cigarrinho, assim, não prejudica nada, né? Deu sentado lá, assim, e daqui a pouco chegou o casal, assim, o casal com uma criancinha uns três e meio no bercinho, assim, e sentaram perto de mim, largaram ali, do lado, ali o bercinho, a criancinha dentro. Mas eu nem estava ligado em nada, né? Daqui a pouco, comecei a olhar naquela criancinha, assim, e me... comecei a olhar que a criancinha se movimentava, assim, me olhava, assim, e comecei a entrar em contato com ela. Telepaticamente? Isso, no caso, eu ouvia o que ela estava me falando para mim e o que eu, no caso, estava pensando e falando. A criancinha me via também, dá uns três meses, acho, pelo menos. A clima me deixou muito... Isso foi forte? Isso foi forte. E daí, até essa criancinha falou assim, não que todo mundo escutasse, eu estava escutando. falou outros um dia só ia me reconhecer o rapaz ainda. Você vê, essa é uma das provas, no caso, que Deus vem me passando, sim, né? Mas primeiro foi essa do dinheiro aí. Essa foi a maior. Essa foi, né? Porque o pessoal hoje em dia... É. A pessoa se entrega muito às coisas do mundo, né? O material, né? Ah, todo mundo quer ser rico e tal. Ser famoso. depois um dia vai chegar as consequências, né? É. Que vai chegar. Olha só. Aqui tudo... Olha o pessoal. Estão aí? Que legal essa parte aqui, homem. Eu não estou me mexendo muito aqui para não sujar, olha. Não, não tem. Olha só. Que legal, show de bola. Não, pois é. E aí o senhor pode contar conosco para o senhor precisar, para a gente divulgar o que o senhor precisar, pode contar conosco que esse canal aqui a gente tem uma... A gente abre as portas. Todo mundo que a gente vai entrevistar tem as portas abertas aqui para nós, aqui para usar esse espaço, sabe? Que esse espaço aqui é nosso, esse espaço que não é meu. Isso aí é uma coisa que precisa, né? É. Precisa de uma ajuda, assim, e olha... Deixa o contato do senhor no WhatsApp para as pessoas que querem entrar em contato com o senhor que é uma... O senhor dá uma palavra, um conselho, né? O senhor faz isso ou o senhor faz só oração? Não, eu faço, no caso, também faço oração, faço consulta. Uhum. Se a pessoa quer consultar, vem consultar comigo e daí... Depois, daí no caso, se a pessoa quer saber alguma coisa da vida dele, no caso, ou da vida de alguém, ou algum problema na casa, no caso, na hora, assim, pouca coisa que eu vejo. E daí, primeiro, vou me consultar com mais, né? Ah, entendi. Entendeu? Para buscar. O que que é? Eu fiquei curioso aqui lá do canto. O que que é? É um quadro? O que que é? Esse é um quadro. Um quadro? Um quadro. Tem dois, né? Tem dois quadros. Beleza. Então, deixa o telefone para nós. É 49, né? Uhum. 49, é 98, 18, 41, 85. Tá bem. Entra em contato com o senhor. Eu tenho contato. E pode receber uma cura, uma graça? Sim, com certeza. O que a gente faz, né? Beleza. Muito prazer. Eu queria que o senhor deixasse um conselho para as pessoas que estão assistindo nós. Qual é o conselho que o senhor deixa para as pessoas? Olha, o conselho que eu deixo é que a pessoa, né? Que tem sonho, quer conseguir as coisas na vida, né? Que não se deixa cair. Se a pessoa cair, ele tem que cair, levantar de volta e segurar firme na mão de Deus, né? Não soltar na mão de Deus. A pessoa vai cair, vai levantar e cai levando e daqui a pouco, né? E vai continuar sempre em frente e vai conseguir. Vai conseguir o sonho. E o cair faz parte da vida, né? Faz parte da vida. O cair e levantar faz parte da vida. você levanta mais forte. Ah, é? É. Por menos pra mim sempre foi assim. Sempre que eu caí, eu me levantei mais forte. Mais forte, mas é isso aí, não. Só que a pessoa tem que, né? Tem que persistir, tem que... Tem que persistir. Em primeiro lugar, crer em Deus e, como eu digo, não soltar da mão de Deus. E ele não... É o nosso pilar aí, né? Sem eu... E como que a pessoa se aproxima mais de Deus? Se aproxima o teu coração. Você tem que entregar teu coração pra Deus e... Acolher Deus no teu coração e... Se manter forte naquilo ali. Na fé em Deus e... Porque Deus está em todos os lugares, né, cara? Depende de você. Se você for uma pessoa de fé, uma pessoa religiosa e purificar teu coração, no caso, limpar teu coração, porque não adianta eu falar eu creio em Deus da boca pra fora, não vai adiantar nada. Você tem que ter Deus no teu coração. Beleza. Você vai se aproximar dele e ele também está junto. Tá bom. Muito obrigado, viu? Agradeço. Ô, muito boas palavras, né? Já cheguei gravando-se. Não, e é muito bom porque às vezes a gente quebra essa empolgação inicial. A pessoa que assiste nós sabe que vai ser filmada e tal. Às vezes fica meio tímida no começo, né? É. O senhor não, nós já arranquemos firme. E esse violão aqui? Achei muito legal. Esse violão eu ganhei de um amigo meu. É muito legal. A gente ainda fabricava o violão lá e de um dia chegou e trouxe um violão pra você aqui de mentão e é um violão bem certinho só safinar ele. Que tipo de violão é esse? É um violão normal. É? É, um normal. Só que ele fez um diferenciado nele aqui, né? Faz o estilo de uma guitarra, mas é um violão normal. igual esses aqui. Digamos que ele é um jeito caseiro de fazer, porque tem até nole e tal, né? Beleza. Quero filmar um pouquinho aqui fora pra nós terminando. Olha aí, pessoal. Que bonito. Show de bola. Você vê como Deus abençoou nós, né? Cheguei e tava chovendo e parou a chuva. Mais logo eu tenho uma surpresa pra você. Pra mim? É. Mais logo pra mim ter uma visita aqui lá dos... Como é que se falou lá? Dos seguidores? Não, dos... Enigmas, é? Alienígena. Alienígena. Alienígena, isso não é. Pro senhor? Eles vão vir aqui prontos pra mim filmar eles, tirar foto deles e se eu tiver coragem até conversar com eles, no caso. Porque espiritualmente eu já tenho, né? Aham. Só que daí, espiritualmente, daí em contato com os lá... Deixa eu pegar... Sai do gato aqui. Aqui. Aqui tá bom. Pode falar. Tá, e no caso desses espiritual, esses aí, eles estão em contato lá com os... No caso, com os vivos, como nós, na Mortau, né? A respeito aí, eles vão... Eles vão vir aqui? Vão vir aqui. Legal. Agradeço o senhor por deixar nós filmar. Ô, valeu muito a pena. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade pra uma pessoa que não o senhor falar pra nós. Obrigado, viu? De coração. E eu que agradeço. Fiquei muito feliz da tua visita. Que bom. Show de bola. Até. Muito obrigado, viu? Fique com Deus. De nada e Deus abençoe. Amém, nós todos. Você e os que estiveram assistindo, nós também que assistiram, né? Que tem muita gente que assista o canal. Muita, muita. Deus que abençoe tudo. Amém. Então, o pessoal do canal, deixa seu like aí, compartilha. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo nesse estilo. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Ó, pessoal, vai aparecer um link aí pra vocês, ó. De outro vídeo nosso da roça, é só clicar e assistir. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu.